Olha, mês que vem, mês que vem vai acontecer uma coisa muito bacana aqui na cidade de Arco Verde, que é o quinto Arco Verde Ciclotur. Eu confesso que eu participei do primeiro, mas só foi do primeiro mesmo, depois eu não aguentei não, viu? O povo tem que ter disposição, tem que ter garra e tem que ter, ó, perna! Acontece no próximo dia 13 de abril e as informações você confere agora. A Prefeitura de Arco Verde irá realizar mais uma edição do Arco Verde Ciclotur. Esta é a quinta edição, uma parceria das secretarias de esporte e turismo, com apoio também de Arcotrans, Secretaria de Saúde, Cultura. Esse é um evento que já tem uma tradição na nossa cidade, é a quinta edição e faremos agora para as famílias arcoverdenses e também das cidades vizinhas que estão sendo todos convidados. Nós abriremos as inscrições a partir do dia 22 de março e poderão ser feitas até o dia 12 de abril. O projeto vai ser realizado no dia 13, nós faremos um percurso aqui pelas ruas da cidade, passando por pontos turísticos. A gente convida todas as famílias, os pais podem se inscrever, colocar seus filhos também. É um passeio ciclista que a gente promove saúde, qualidade de vida e lazer para as famílias de Arco Verde.